Então, vou ficar sentada como no escritório, porque pensei em organizar mais uma fala que uma conferência. Primeira coisa, quero agradecer. Quero agradecer à Fundação para o convite, à biblioteca na qual a gente está, à Associação Contentor e Conteúdo, à Suzana Rosmaninho e ao Pedro Azevedo, para o acolhimento, para tudo. E depois, pedir desculpa, vou tentar falar em português, o meu português, o português de uma italiana que vive em Paris, que aprendeu com o ítalo brasileiro, então, é um pouco uma mistura. Vou assumir o lado multicultural e vou dizer, como digo sempre para os estudantes, se não conseguir me expressar, pedem. E vou tentar fazer de novo a frase, tentar fazer de outro jeito. Terceiro ponto, antes de começar, na verdade, e dizer, do momento que eu não sou diretora de nada, nem de mim mesma, que não sou administratora de nada, a única coisa que eu sou, sou uma pessoa que trabalha com a coleção, todo dia, com problema de curadoria, de como a gente vai fazer, de como a gente vai apresentar isso ao público, que orientações a gente vai dar, que escolha tem que pegar, e como a gente vai lidar, às vezes, com problema de dinheiro, de gente, de falta de energia. Vou falar disso, porque é isso que eu conheço, então, acho que, às vezes, é interessante voltar para o simples, mas que, na verdade, são os problemas que nos levam para frente no dia. Então, a primeira coisa que me parece importante é dizer onde a gente está. A gente está no Centro Nacional de Arte e de Cultura, Centro Pompidou. É uma instituição pública independente, não faz parte dos museus nacionais, mas está abaixo da tutela do Ministério da Cultura. É um projeto que vem de longe, um projeto que foi imaginado para o presidente Pompidou no final dos anos 60, tive um concurso em 71, fui ganhado em 72 para Piano e Rogers, e deu o bati, o edifício que você vê, que até agora está muito criticado em Paris. Faz parte do panorama de Paris, mas, ainda, às vezes, tem momentos que se dá para ouvir falar da indústria de gás, da refineria, ou de, não sei, palavras ou nomes desse tipo. O que é esse centro? Um centro é vários conjuntos. Tem na praça que está na frente o Atelho Brancosy, que, muitas vezes, é o pequeno, aquele que todo mundo ouvida, que é a reconstituição do ateliê do artista Constantino Brancosy, que estava em Parnas, que foi reconstruído aqui, e faz parte do último projeto que Renzo Piano fez para o centro. No período de 1995 até 1997, foi feita a construção de todo esse edifício em volta do ateliê que está no centro. O centro é aqui, e o Piano construiu todo o edifício que protege o ateliê, e, quando se entra, dá para ver todo o ateliê como se fosse quase uma espécie de aquário atrás dos vidros. Depois, tem uma biblioteca, a Biblioteca Pública de Informação. A biblioteca, que, quando o centro abriu em 1977, era uma inovação a nível mundial, porque as pessoas entravam, pegavam os livros, diretamente, aí, do estante, como aqui. Coisa que era absolutamente nova para a época. Não tinha o bibliotecário mais na frente para pedir e esperar, é outra coisa. Isso dava acesso a toda uma população, que era uma população de estudantes, mas também de gente que tinha tempo para ler o jornal, ou, às vezes, que procurava somente de ficar no quentinho no inverno. Então, o centro com a biblioteca, na época, era um ponto importante em Paris. Um ponto importante para passar, entrar, ver, subir, ver uma exposição, ficar lendo, ficar, às vezes, batendo papo. Porque o que era o fórum? A parte central, às noites, era o ponto, a praça central do bairro, e tinha várias pessoas lá que se encontravam, davam, era o compromisso das sete, das oito, para bater papo, num lugar de ir no café, ou outro lugar. Também, o IRCAM, o Instituto de Música Experimental, que foi fundado para a Bulesi, sempre com o projeto do piano, na parte da... Vou ver se consigo. Aqui, a parte da circulação, com os ascensores, no prédio novo, mas também, baixo da fonte, aqui, a grande sala de música contemporânea. O IRCAM, com toda a coisa, é o lugar das exposições, ou seja, várias galerias com exposições temporâneas, é um lugar onde tem mediações, com o público de vários tipos, dentro das exposições, fora das exposições, no centro, é o mesmo, na biblioteca, Então, é um lugar de contato onde, normalmente, a TIVE tem projetos, também, de como a gente opera essa mediação da cultura, com toda uma teoria, em cima, especialmente, com a questão das crianças, que começou muito cedo. É o lugar de debate e conferência, ou seja, tem também um departamento que se ocupa disso, especialmente. Então, tem momentos que são importantes do ponto de vista literário, pode ser do ponto de vista filosófico, e também do ponto de vista arquitetônico. Por exemplo, trabalhando junto com o departamento cultural, que podemos, hemos podido convidar o Soto de Mora a dar uma conferência, alguns anos atrás, no centro. São espetáculos de concertos, teatros, danças, várias coisas, e uma sala de cinema, com ciclo de cinema experimental. E, no final, o museu. Então, o museu é uma parte de tudo isso. E isso é importante, porque a sinergia de todos esses diferentes departamentos, atividades, procura que, faz com que o centro seja o centro de interesse que é, que leve tantos turistas, mas também é o centro de uma intensidade de uma vida parisiense das pessoas que vivem. Alguns números, para dar uma ideia, em 2015, a gente teve 3 milhões de visitantes no centro. provavelmente, esse ano, a gente vai ter menos, porque todo o problema dos atentados faz com que, em Paris, a gente, já em dezembro, tinha 70% menos de visitas. Agora, a situação está um pouco melhor, mas, em todo caso, estamos ainda abaixo de 30% da média normal. São vários espectadores, como eu estava dizendo, para o cinema, 6.700 para as conferências, então, vários elementos. O que me interessa dizer, também, é que tem uma, dentro do prédio mesmo, tem uma mistura, então, tem espaços que se superpõem, a biblioteca, o museu, a galeria em cima, com as exposições, e, embaixo, no mezanino, também, as várias galerias, a parte do atelho dos enfants e outra coisa. Mais embaixo, que não está, aqui, a gente, parece que o centro se acaba com menos um, está faltando um andar, que é o menos dois, simplesmente, é público, então, não está desenhado, e onde tem a reserva e o arquivo de arquitetura. E vou chegando nesse, na história da, do acervo arquitetura, na história da coleção arquitetura. A Suzana lembrou que o departamento de arquitetura foi iniciado somente em 92, ou seja, o que aconteceu de 77 até 92? Não tinha arquitetura dentro do centro? Sim, claro, tinha, era o centro de criação industrial, era ele que organizava todas as exposições também famosas de arquitetura, de design, de design gráfico, mas não tinha um acervo. Era um departamento independente que estava muito ligado à atualidade, a uma visão crítica também da atualidade, então, com exposição que ficaram na história, mas que não tinha uma memória, não construía memória. Então, em 92, a decisão foi tomada de juntar o centro de criação industrial e o museu. E foi naquele momento que nasceu o departamento de arquitetura e o departamento do design, e como todos os outros departamentos, cultura, vídeo, arte contemporânea, arte moderna, foi decidido de dar uma coleção, de criar uma coleção. A coleção hoje é de 13 mil desenhos, depois vou explicar um pouco melhor, e quase mil maquetas. foi apresentada com o primeiro catálogo em 98 e agora, esse ano, foi publicado um segundo catálogo. Queria dar uma ideia de como essa coleção ficou se expandindo, aumentando. Você vê que até 91 não tem nada, tem coisas que entraram na coleção do museu de arte moderna por acaso, muitas vezes que estavam classificadas sem nenhuma disciplina de arquitetura, e depois de 92 começa uma política de aquisição que nos leva, depende dos anos, a fazer que até agora chegamos a 13 mil desenhos. Mas como chegamos aí, em 92 a decisão foi rápida, tinha que dar também um sinal muito rapidamente de como essa coleção podia existir, viver, ter uma realidade, dar corpo a essa coleção. Então, em um ano, foi organizado como objetivo foi de organizar uma exposição, uma exposição manifesto, com os primeiros 12 arquitetos a ser apresentados. Esses 12 arquitetos, não lembro completamente todos, também não estavam, são fáceis para os primeiros três, por São Parque, para o V Piano, as três P, tinha Roste, tinha Coulasse, tinha Archigram, e, na verdade, esse trabalho muito rápido, um ano que foi feito, aproveitou do trabalho do Centro de Criação Industrial, ou seja, da toda série de relações que as exposições, o trabalho das equipes tinham feito nos anos anteriores. Então, foi, às vezes, ligando, escrevendo, dizendo para os arquitetos, vocês já fizeram uma exposição com a gente, agora a gente vai ter uma coleção, quer entrar na coleção, poderíamos contar com você para entrar na coleção. E foi assim que, pouco a pouco, a coleção começou. Falo de Prove e Piano nesse slide, simplesmente porque são duas pessoas um pouco tutelares do Centro. O Piano porque é um dos autores, e o Prove porque era o presidente do júri que escolheu o projeto do Piano. Então, tem uma afinidade que até agora um carinho especial pode ser com esses dois arquitetos, vocês vão ver. A questão é, no 92, quando se abre a coleção, o que é uma coleção? Qual vai ser o enfoque que tem que dar para essa coleção? e a primeira escolha foi de ser uma coleção e não um arquivo. Ou seja, coleção no sentido de seleção, e não de conservar, recolher tudo. Recolher tudo. Em Paris, essa função está cumprida para a Cité do Patrimoine. Vocês já viram a Corinne Bellier, explicou as missões que eles têm e aí que tem esse centro de arquivos onde os arquitetos franceses depositam, quando fecham o escritório, o arquivo de toda uma parte da carreira ou de toda a obra que fizeram. Do começo, isso foi claro que não era a vocação do centro Pompidou, da coleção que ia nascer no centro Pompidou. Então, eu estava falando de seleção de que? Seleção já para poder funcionar nos mesmos critérios do museu, do qual o departamento de arquitetura faz parte, então, de ter uma coleção global, internacional, que permite um trabalho crítico e histórico em cima. o que significa também de ter somente elementos originais, porque se tem que estar exposto num museu junto do Picasso, do Matisse, não pode ser cópia, nem tiragem, nem coisa desse tipo, tem que ser um desenho original, ou uma maqueta original, um modelo original. E seleção porque não são todos os arquitetos, são os arquitetos que são representativos e que permitem de estruturar essa visão sobre a história da arquitetura, não é que é uma questão às vezes nem de valor, é de o que eles representam e como a gente pode também apresentá-lo na frente e do lado dos outros. uma questão de projetos, também desses mesmos arquitetos, não são todos projetos que são mais representativos, mais conhecidos, mais icônicos, ou mais aqueles que falam, que podem explicar os trabalhos que eles estão fazendo e no interior mesmo de um projeto não são todos os elementos, são os elementos que a gente pode utilizar para apresentar ao público, porque a vocação que a gente tem não é somente de conservar como arquivo para o futuro, para ter possibilidade de fazer estudo, de trabalhar em cima, mas hoje também apresentar ao público. E o público que a gente tem não é um público de especialista, não é um público de somente arquitetos, engenheiros, não, um público que é generalista, um público internacional, um público que muitas vezes não vem para a arquitetura, porque a gente pode gostar da arquitetura, sou arquiteto, posso falar horas sobre isso, mas eu sei muito bem que as pessoas que encontram no museu, na frente das maquetas que no caso posso ter apresentado, não são, não vêm muitas vezes para elas. Isso é uma vantagem de funcionar no interno do museu, ou seja, para a arquitetura. Ter uma janela tão aberta sobre o mundo que permite que tantas pessoas venham, não seria possível se a gente fosse somente um centro de arquitetura. Isso tem que dizer, é claro, na nossa cabeça. E a gente utiliza também isso, claro. O que significa que às vezes estar no museu é uma vantagem e isso permite lidar com os inconvenientes. Ou seja, arquitetura já até agora no museu não é evidente. A gente encontra às vezes mesmo dificuldade com os outros colegas e também o funcionamento é diferente. Não temos uma obra de arte como uma pintura. Qual é a unidade de base de uma coleção de arquitetura? A gente eu falei 13 mil desenhos mas na verdade para nós outros a lógica é o projeto. Então significa que em um projeto tem vários desenhos pode ter uma maqueta várias maquetas. O que está na frente? O que a gente tenta apresentar? É o processo de criação que levou para essa criação. Então são várias peças e inconvenientes simples simples muito simples é que você tem que se apresentar como todas as outras peças no museu que tem um papel para dizer título e data por exemplo e a gente tem vários títulos tem o título do projeto tem o título da peça que é uma perspectiva que é uma maqueta um modelo não sei o que e já aí ficar no desenho gráfico é um problema e a gente sempre fica mudando o desenho gráfico e é uma coisa de todo dia e no mesmo tempo fazem ver qual é a diferença como a gente está em uma disciplina que não é exatamente aquela dentro do hábito então qual o critério também para fazer essa coleção a seleção uma seleção de que de projetos realizados ou de projetos que não foram realizados mas que foram importantes então logicamente a gente tem uma ideia atrás na cabeça cada um tem mas para a gente o que foi importante é sempre lidar com a ideia da arquitetura que tem o arquiteto ali mesmo que a gente apresenta e digo isso porque por exemplo o Renzo Piano temos várias coisas dele em coleção nunca deu porque é verdade que foi sempre muito carinhoso com a coleção muito generoso com a coleção nunca deu um projeto que ele não realizou e que não conseguiu levar até a construção porque para ele a construção é um momento importante da arquitetura ou seja se não consegue chegar até lá se não enfrenta o problema dos materiais dos custos da tecnologia que tem que utilizar para ele a arquitetura não chegou ao sentido pleno e tem outros arquitetos que são importantes que marcaram a história da arquitetura também com projetos que não foram realizados o caso por exemplo do Kulas com o projeto para o concurso da biblioteca nacional de França que não ganhou mas que marcou a época o tipo de representação da arquitetura marcou o tipo de representação da arquitetura e isso é incrível porque aconteceu por exemplo que estava acompanhando um jovem arquiteto que entrou na coleção e que foi exposto dois anos atrás no mesmo tempo tinha esses desenhos do Kulas no muro ele entrou jovem deve ter 40 mais ou menos anos olhou isso e falou isso que eu via quando era estudante nas revistas da arquitetura isso faz que faço o que eu faço agora então projetos desse tipo tem também lugar dentro da coleção da arquitetura também projeto utópico tem arquitetos que não realizaram mas esses projetos utópicos são muito importantes porque permitiram de levar de imaginar a cidade o que poderia ser o caso por exemplo do Paul Memon que é um arquiteto francês não muito conhecido que viajou também para o Japão e que no caso aqui imagina toda uma estrutura para cidades que se construem a partir de um eixo central cabos e com várias células um pouco como a ideia metabólica no mesmo tempo que no Japão e que imagina um projeto para construir embaixo do Senna para fazer passar as estradas para fazer passar para ter espaço verde para ter várias coisas então como não apresentar isso então no final dos critérios entrou o que o que o arquiteto ele considera e o que marca a história da arquitetura o que permite de fazer uma crítica da arquitetura vou voltar para a história da coleção 92 um ano a exposição manifesta os primeiros 12 arquitetos que entram em coleção qual é o passo seguinte o passo seguinte é imaginar bom para que vamos e no primeiro tempo o trabalho foi organizado para cobrir 30 anos ou seja se pensou se ocupar trabalhar em cima dos anos 60 70 80 e foi o esforço dos primeiros anos depois muito rapidamente deu para ver que não era possível porque isso criava uma dicotomia entre a coleção do museu a coleção geral que vinha ainda do museu de arte moderna de Paris e a coleção arquitetura a coleção começa do museu nacional de arte moderna começa 1906 1910 pega continua a história depois do museu Orsay para dar uma ideia e a coleção arquitetura começava nos anos 60 e tudo que estava no meio então o esforço foi feito também para tentar ir mais para a época moderna sabendo que a gente tinha um grande handicap que era que muitas das coleções ou das obras da época moderna não estavam mais disponíveis o MoMA porque na verdade a coleção arquitetura foi pensada como pensando um pouco no exemplo mais importante que tinha que era a coleção do MoMA coleção do MoMA que começa com os anos 30 que tem fundos dos anos 30 que tem obras que foram pesadas pouco a pouco a se juntar dos anos 30 a gente tinha esse handicap então pouco a pouco vão ter várias aquisições mas nunca poderíamos pretender de ter na parte histórica a mesma importância da coleção por exemplo do MoMA como como fazer uma coleção também do ponto de vista financiário ou seja uma coleção custa não somente para todos os custos que vão ser de conservação das obras vamos passar sobre essa parte que é importante diretamente para o momento da Constituição então claro que tem uma subvenção do Estado essa subvenção do Estado não é hoje a mesma que era claro a crise passou em todo lugar e marcou completamente acho toda a Europa se em volta 2009 2010 o museu o departamento de arquitetura o museu tinha uma dotação que era mais ou menos de 2 milhão e meio de euros para a aquisição das obras isso foi diminuindo rapidamente e hoje em dia a gente recuperou com esse ano de novo 1 milhão e meio então significa a gente estava já mais baixo do milhão e meio tudo isso no caso que repercussão qual é a parte do departamento de arquitetura não tem uma parte fixa o museu segundo as prioridades pode tentar passar o dinheiro de um lado para o outro vamos dizer que tem uma prática uma prática que é mais ou menos dizer que tem um 10% dessa subvenção que pode ser canalizada para a arquitetura na verdade isso significa muito e nada no sentido que o que é muito importante é a ajuda que pode dar aos mecenas há diferentes sociedades de amigos dos museus americano francês e que agora todo o sistema tenta cada vez mais de incrementar e o que é o mais importante são as donações ou seja sem as donações não seria possível fazer esse trabalho de enriquecimento da coleção que a gente viu anos depois de anos isso é importante também não somente para a arquitetura mas também para o museu o que permite dizer que por exemplo no final do ano do ponto de vista global do museu toda disciplina e departamento confundido na verdade entre as donações que são muito importantes que podem chegar mesmo a 20 milhão de euros se a gente tenta avaliar as compras que os mecenas ajudam a gente termina o ano mais ou menos em volta de aquisições para um valor de 30 milhões de euros isso é importante dizer porque também na arquitetura pode ter obra que é muito cara e que não poderia entrar se não tem essa parte de doação de mecenas e que a gente não poderia se permitir na arte contemporânea nem falo porque você sabe os números são simplesmente astronômicos um museu público não poderia na verdade praticamente comprar quase nada com os valores de um Jeff Kunz desses artistas então uma vez que temos dito isso sobre o que se pode estruturar uma coleção sabendo o que tem à disposição quais são os eixos estratégicos sobre quais reflexionar a coleção no nosso caso as ideias base foram um de constituir um núcleo de obras icônicas então por exemplo eu comecei com o Archigram Archigram que fiz já parte dos primeiros apresentados mas que depois entrou o Culaz também fiz parte dos primeiros 12 arquitetos apresentados e depois Vila da Lava por exemplo entrou mais tarde o Sorocer também que marcou uma época Rossi estou fazendo também aqui somente alguma escolha de apresentação o teatro por o mundo e a cidade vou encontrar minhas notas por isso quis entrar também a cidade análoga não sei se se diz em português o Constant com o New Babylon por exemplo Robert Malley Stevens que foi muito importante também por exemplo para tentar conseguir cobrir essa parte dos 30 anos o Smitsen Le Corbusier com Modulor Johanna Friedman o Virgilio Marque por exemplo somente para dar uma ideia essa obra costou 300 mil euros então se você vê no budget a disposição lógico que isso não daria para fazer com o que a gente tem aqui teve uma cena e muitas dessa obra icônica também foram como cena Vitório Grigotti Bebe Perk Torre Velasca Lobet Teo Vandersburg com Lobet e Raymond Abram com 7 Gate to Heaven por exemplo faz parte dessa obra icônica que o museu encontra depois também outra ideia base era constituir conjunto na qual a gente poderia apresentar junto parte de design e parte de arquitetura então para fazer ver como a criação às vezes tem paralelos e como é a mesma siga estradas que não são divididas para disciplina é o caso do Superstudio então com as cidades mas também com obras de design como a Passiflora Helen Gray mesmo discurso ou Hector Sonsas outra ideia base sobre a qual a construção da coleção se fez é ter um conjunto de obras que permitem de ser referentes sobre aquele arquiteto ou o caso do Libera e o caso do Hanson Lein e o caso por exemplo do Jean Prouvé o Jean Prouvé me permite também dizer outra coisa que é a história de como se construem no tempo as relações o Jean Prouvé o centro de criação industrial antes de ter o departamento de arquitetura fiz uma uma exposição em 91 do Jean Prouvé a família participou da criação da coleção e o museu continuou a apresentar as coisas do Jean Prouvé e dando publicações também então valorizando a obra de Prouvé tudo isso foi sempre aumentando isso é uma apresentação de 2007 2009 8 e também chegando até a ter em coleção uma das únicas obras em escala natural um a um que é a Casa Tropical também segue a publicação e tem outro elemento importante que é a divulgação divulgação baseando provavelmente sobre o apoio de um elemento importante que é a biblioteca do museu a biblioteca Kandinsky que permite de recolher toda a parte de arquivos que a gente tem de Jean Prouvé e de construir um portal sobre isso histórias diferentes para cada arquiteto o Paul Abram por exemplo que teve uma exposição que tem um fundo importante um primeiro catálogo científico é um tipo de trabalho que o museu faz sobre arquitetos que não são reconhecidos mas esperando abrir as portas para estudos ulteriores a tendência não queria ser por exemplo uma exposição sobre abrir gente sobre a tendência mas sobre uma parte importante de obras dos italianos da tendência que a gente tem em coleção Malestivens também foi feito porque a gente tinha um fundo importante então tive a possibilidade de fazer uma exposição o Giancarlo de Carlo foi um momento importante pouco antes da morte dele também porque foi possível ter um testemunho fazendo uma entrevista que foi apresentada na exposição outra exposição como o Peró são exposição rápidas que a gente pode fazer muito rapidamente trabalhando com os arquitetos criar fazê-la e poder montá-la em seis meses outro eixo de trabalho é a divisão em área geográfica que é a a ideia que a gente tem ultimamente depois que claro a gente fez uma crítica da amplitude das coleções do panorama que a gente tem então por exemplo eu trabalho na questão da América Latina América Central e Espanha Portugal tem outras pessoas que trabalham sobre Japão a gente tem um fundo muito importante sobre Japão ou sobre Itália então tem várias figuras que vão se especializando para tentar ter uma visão sobre um 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 área geográfica que nos permite de fazer esse trabalho no tempo então passando por exemplo salas do museu que foram possíveis justamente porque a gente começou a fazer de uma maneira mais metódica esse trabalho essa sala japão e aqui são salas mais contemporâneas com os homens de América Latina ou por exemplo o caso de Ayas Mateus que foi apresentado em uma dessas salas Valentina peço que prefijas vou terminando o último aspecto importante da coleção não é somente de desenho é de maquetas é de modelos e isso pode ser a característica principal da nossa coleção 900 maquetas são difíceis de conservar podem representar um percurso também científico diferente porque são questões de conservação diferentes que se põem e permite também de apresentar o que a gente dizia o processo criativo do arquiteto ou seja tendo várias maquetas muitas vezes de concepção a gente não está somente no produto de fim mas também de como o elemento foi pouco a pouco criado maqueta histórica tem menos levam diferentes problemas que são aqueles da conservação porque não existem e às vezes os materiais estão muito deteriorados também o que permite depois trabalho científico por exemplo junto com restauradores para ver como essas matérias primeira matéria plástica por exemplo pode ser restaurada as maquetas me permitem também falar o último ponto que é a questão dos jovens alguém eu vi ficou sorrindo porque eu falei jovem arquiteto de 40 anos jovem arquiteto de 40 anos e um museu muitas vezes entra em quem somente os arquitetos reconhecidos aqueles que já fizeram prova no tempo do valor que ele tem então esse um canteiro pode ser novo que está se começando a abrir e poder fazer aposta sobre o jovem sabendo que jovem significa que pode ser não vai dar não vai cumprir com a esperança que a gente tem em ele e que no caso da coleção que é uma coleção do Estado então que é inalienável significa que se por acaso você falha nessa escolha nessa aposta que você faz o Estado vai se encargar disso para todo o tempo que vai ter daqui ao fim do mundo afim a deterioração dos materiais se não existem mais matérias plásticas ou outra coisa e pode ser sem conseguir esse retorno diferença por exemplo com os museus americanos que não tem esse elemento então do primeiro catálogo de 2000 ao catálogo de 2016 muitas coisas foram evoluindo também a coleção a escolha sobre a coleção foram evoluindo e claro já estou no limite do tempo poderia fazer outra escolha mas como eu disse é uma questão de seleção e por hoje então vai ser a coleção Obrigado.